Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda que é a Loja do Jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acessa o link na descrição. Loja do Jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Fala galera do meu canal Autopilidade, aqui é o Paulo. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Castlevania Sinfonia do Grosso. É o seguinte, vocês me massacraram nos comentários. Pô Paulo, você está vacilando, você não faz o que a gente pede e aí depois você se lasca? E aí a culpa é nossa, né? Não rapaziada, fica tranquilo mano. Tem dia que eu gravo três vídeos de sequência e aí eu não tenho o discernimento. Mas eu vim aqui pegar essas coisinhas aqui. O Henrique me ensinou como é que faz. Ele por... Por... É... Por comentário ele me indicou como é que fazia, né? E aí está feito. Ice Mail... É isso aqui que eu peguei? Caraca, ele aumenta para 37 a inteligência? Cara, eu acho que eu vou levar, pô. Eu perco só um de defesa? Deixa eu ver a espada que eu peguei. Opa, a gente tem a... Chakran... Que é... O anel, né? Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Tem uma... Ah, igualzinha a minha espada. Quase a mesma coisa. Tem essa daqui, né? Que é a... Be... Becatoa. Que é o que eu acabei de pegar, né? Deixa eu ver o que essa Becatoa faz. Deixa eu ver. Ah, normal. Inclusive eu aprendi como é que faz uma magia aqui. Que é essa daqui que a gente se cura, né? E tem a outra que vocês me ensinaram como é que faz, né? Deixa eu só trocar para a minha arma de volta. Porque a minha faz isso daqui quando eu ativo o negócio, né? E eu caí no bagulho porque eu sou uma mula. Mas eu vim aqui para pegar esse treco. Não só para isso. Eu vim aqui para... Para pegar um outro negócio aqui. Para desbloquear um outro... Um outro negócio aqui perto, tá? E depois a gente vai para a Clock Room. Acho que é isso. Acho que é assim que se... Que se fala. Vamos lá. O Henrique também me... Ah, não. Não foi o Henrique. Foi outra pessoa que falou isso para mim, na verdade, né? Que... Para acessar aquela sala secreta... Nas engrenagens ali na frente, né? Eu precisaria... Fazer um esquema ali, né? Deixa eu matar essa caveira aqui. Vai ficar me enchendo o saco. Você tem que ativar as engrenagens, né? Eu não sei quem foi que falou isso para mim. Mas obrigado por avisar. Por... Por facilitar a minha vida. Tem as engrenagens que a gente tem que manipular aqui. E toda vez que ela fazia um barulhinho, um estalinho, né? Quer dizer que ela funcionou. Deixa eu matar esses bichos aqui. Matar a arpia do caramba. Beleza. Eu tenho que achar as engrenagens agora. Uma está ali. Ó. Ó. Eu tomei ali. Calma aí. Ela tem que fazer um estalinho. É que essas arpias não me deixam, velho. Para. Opa. Fez o barulhinho. Fez um tique, né? Fez um tiquezinho. Então é esse o barulhinho que a gente quer fazer em todas as engrenagens aqui. Aí, ó. Fez o tiquezinho. Agora é a hora da gente ir para a outra. Aí tem que fazer isso aqui nas quatro salas. Tanto naquela ali tem duas engrenagens. Aqui tem duas também. Peraí. Fez o som? Eu nem notei. Não é essa daqui. É essa daqui de cima. O duro é que fica voando essas porcaria dessas arpias na minha cara. Droga. Vai partir sem querer. Ainda não. Caraca, mano. Aí. Pronto. Fez os... Fez os comandos. Aí. Ué, era para abrir. Então falta de cima, então, né? Deixa eu ver. Aê, galera. Tá vendo, ó? Você mexe em todas as engrenagens, aí abriu a passagem ali. Ó, põe pra caramba aqui. Mas beleza, né? Steel, Helm, Gold Plate e Star Frail. É isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada nesses itens aqui. Cara, é tanta coisa que eu pego, velho. Gold... Qual que foi que eu peguei agora? É a Walk Armor, não? Eu não lembro qual que foi, mas foi uma dessas aqui, né? Será que foi essa aqui? Gold Plate? Walk Armor. Bom, enfim. Pegamos essa daí. Deixa eu ver as armas, né? Minha memória é horrorosa. Podia aparecer Neo, né? Pra eu saber qual que foi que eu peguei. Deixa eu ver. Tem vários escudos aqui, novos, né? Cadê a espada que eu peguei? Se pá, ela já passou e eu nem tô... Star fail. Ah, nossa, mano. Isso aqui, pra quem já jogou o... Pra quem já jogou o... Vampire Survivors, né? A varinha é exatamente essa imagem aqui. Nossa, os caras pegaram... É, pegaram várias coisas aqui também do jogo, né? Star fail. Quanto de dano dá isso aqui? Deixa eu ver. Ah. 35? Ué, mesma coisa da minha espada, hein? Cadê minha espada? Aqui, ó. Ah, não. A minha dá um a mais. Deixa eu ver o poder dela. Ué, não tem o poder especial? Meia lua e... E bagulho? Não, não tem poder. Bom, então eu quero a minha espada, que a minha espada tem poder. Holy Road. Deixa eu ver esse aqui. É o poder do Hadouk, né? Que vocês me ensinaram, né? Pra usar o negócio. Tá, deixa eu pegar a minha espada de volta aqui. Holy Sword. A gente tem mais alguma coisa. Cat's Eye Circle. Tá. Tá. Então pegamos os itens aqui. Só falta vocês falar. Ah, Paulo, como você é burro. Você não viu ali o item e tal. Os uma não vi, velho. É muito item. E eu estou ficando perdido com tanto item nesse jogo. Mas beleza. Pelo menos a gente já pegou aqui bonitamente o que eu queria pegar. Agora, aqui em cima tem uma outra sala que... Deixa eu matar essa arpia do caramba aqui. Vai ficar me enchendo o saco. Pera aí. Nossa, confusão. Aê. Boa. Tá. Aqui eu vou só ignorar as armaduras, porque elas vão ficar me enchendo o saco aí. Vou só matar mesmo e ir embora. Aqui vocês falaram, pô, Paulo, era só você descer ali que você ia ter acesso. Mas eu viajei. Acabei não percebendo. Deixa eu dar um boxzão aqui. Aí, consegui usar minha magia ali. Eu quero usar minha magia de recuperar a vida. Deixa eu ver se aparece mais algum cavaleiro aqui. Acho que não vai aparecer, não. Aqui é a área secreta, tá? Já peguei o que tinha aqui. Eu nem lembro mais o que tinha aqui, mas beleza. Tá, deixa eu subir aqui. Acho que aqui vai ter bicho também, né? Ou não? Ou não? Não tem nada. Tá. Aí tem esse chefe aqui que a gente matou. E tem o buraco aqui no chão, ó. Aqui, ó. Bem aqui. O pessoal falou, pô, olha, é só você apertar pra baixo e pular, tá ligado? Aí eu falei, nossa, que burro, né, velho? Que burraldo. Aí a gente tem essa área nova. Eita! Olha aí o cara da van aí de novo, ó. Eita. Pera aí. Pera aí, a gente tá num lugar... Ah, esse lugar aqui já é conhecido, já. Esse lugar aqui já é conhe... Ah, a gente já conhece esse lugar aqui. Tô viajando. Ah, eu achei que era um lugar novo isso daqui. Tá. Agora o objetivo é a gente ir lá na Clock Room. Se bem que tem um negócio ali do lado que eu queria acessar, hein. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou pro... Pra extrema esquerda aqui. Porque aqui tem uns lugares... Tem um lugar que eu não acessei ainda. Eu não sei se é por limite... Ah, na verdade eu sei o que que é. Eu sei o que que é. É que eu não tenho, na verdade, o morcego. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o teletransporte lá pra baixo. Daqui a pouco eu volto. Aí, galera. É o seguinte. Cheguei na... Eu não sei se é nessa sala ou se é na próxima que eu tenho que vir. Deixa eu matar esse pig, meu chato do caramba aqui. Então. Usei o poder aqui do tempo. Eu não sei se é aqui que eu tenho que usar. Eu acho que não. Acho que tem que ser na outra sala. Ah! É aqui. Tá, beleza. Então. Achamos o Alucard Shield e... Maximum Health. Olha que top, velho. Maravilha. Tá. E aqui temos... Alucard Sword. Oh, louco. Aí sim, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui no peitoral. Eu perco resistência. Deixa eu ver o Alucard Sword. Cadê ela? Podia ficar mais fácil de acessar, né, velho? Deve ficar lá no A, né? Ah, não tem... Não é a ordem de... Ah... Xamã Shield. Xamã Shield. Interessante. Tá, mas cadê minha espada? Cadê minha espada? Alucard Sword. Alucard Shield. Alucard Sword. Ué, mas é bem mais fraca do que a minha? Credo. Mó fraquinha. E ela não tem poder. Olha lá. Eu faço o golpe, ó. O meia lua aí, quadrado. E ela não dá poder nenhum. Pô, que triste. Mas beleza. É... Depois vocês me falem aí se é bom ficar com essa Alucard Sword aí ou não. Por enquanto, vou continuar com a minha Holy Sword aqui, que ela tá... Ela ataca tão rápido... Quase tão rápido quanto, né? E o dano é maior, né? Bom, deixa eu usar de novo meu negócio aqui. Que dá pra eu acessar aqui agora, né? Vamos ver o que tem aqui. Life Max Up. Beleza. E aqui temos... Uma outra região que antes eu não poderia... Ah... Holox. Holox não sei o que lá. Oh, esqueleto. Mas como isso é chato, cara. Ah, eu esqueci que eu tenho um shield da... Da medusa. Deixa eu ver o que tem pra cá. Nada. Eu vou manter meu relógio, né? Vai que aqui é um lugar... Super, ultra, mega importante. Parece que tem mais coisa ali pra baixo pra acessar. Eu tô com o mapa na internet aqui. Parece que tem uma sala embaixo ali pra acessar. Só que aquela sala... Na verdade, eu vou fazer isso agora. Antes de eu avançar aqui. Ah, Paulo, você vai voltar? Você acabou de vir dali? Vou, vou voltar. Por quê? Porque me disseram que se eu ficar parado naquela sala... Eu acho que foi o próprio Henrique que falou. Se eu ficar parado naquela própria sala ali do relógio, A sala... O chão vai se mover. E eu tô com o negócio aqui, então nada vai me atrapalhar. Vamos ver. Porque esse chão tem que abrir. Eu só não sei como que eu tenho que fazer pra esse chão se mover. Mas o chão tem que se... Tem que se mover aí. Só não sei se eu tenho que esperar. O que que eu tenho que fazer. O que que eu faço. O que que eu tenho que fazer. Mas eu vou esperar aqui um tempinho. Se eu esperar muito tempo e não acontecer nada... Aí eu continuo. Mas eu vou esperar um pouquinho aqui. Bom, galera. Fiquei ali em uma alcota. É... Não... Não se moveu a sala. Então eu não lembro o que que eu tenho que fazer. E depois eu dou uma... Olhada certinho. O que que eu tenho que fazer ali. Tá. Consegui aqui em frente, então... Aqui falaram que eu vou pegar uma habilidade de virar vapor, né? Ou alguma coisa do tipo. Nossa. Ah, começou. Pera aí. Ah, dá a hora que as armas ficam me batendo, né? Bicho chato. Pera aí. Vou usar meu poder especial. Vai, pô. Poder que eu aprendi, vai. Aí. Pior que esse bicho aqui vai ficar enchendo o saco toda hora, né? É, toda hora que eu for... Passar aqui, ele vai encher meu saco. Mas, é... Eu não entendi. Eu achei que eu me curava. Quando eu desse esse combo. Mas parece que tem que ser com inimigos específicos. Coliseu 1. Tá. Vamos dar uma olhada neste Coliseu aqui. O que temos aqui? Temos inimigos salientes aqui, hein? Ah, eu acho que eu vi. Misty Cold Pass. Será que é aquilo ali que eu preciso? Que eu preciso? Eu não tô na biblioteca... Não, eu tô no Coliseu, é. Bom, não entendi ainda então essa brisa aqui, mas... Tá certo. Que lugar diferente. Eita! Tartaruga ninja agora, é? Vai pra lá, doidão. Virou tartaruga ninja, rapaziada. Ixi, ixi. Que isso, que isso, que isso? Dando a joelhada. Ei, que beleza. Deixa eu parar o tempo aqui rapidão. Porque aqui o pai é brabo, né? Aqui vocês estão ligados que o pai é brabo, né? Vamos dar licença aqui. Que eu que mando nessa bagaça agora. Tá suspeito esse lugar, hein? Eu não queria falar nada não, mas tô achando suspeito esse lugar. Ah, aqui... Ué, a gente já tinha acessado esse lugar antes? Deixa eu ver o que tem aqui embaixo, então. Deixa eu dar uma olhada. Library card. Who are you? Hister? Eita! Ih, mano! O Hister! Caraca, aí deu merda. Aí deu muita merda. Pera aí. Deu um poder aqui que eu aprendi. É, esse aqui... Esse aqui eu sei mais ou menos. Eu tô aprendendo. Mas beleza. É, mano. Deu um ruim aí, hein? Ixi, então o Hister se converteu aí, mano. Converteu não, né? Deve ter sido... Deve ter levado um chupão do Drácula no pescoço e falado... Ai, que delícia. Mentira. Obtained form of... É aqui, né? E aí, eu viro o fantasma? Como é que é? Como é que eu faço pra usar aquilo? Como é que eu faço agora? Pra usar a fórmula do treco. Ixi. Que isso? Ah, esse bicho aqui. Ah, não. Chatão, mané. Chatão. Peraí. Parar o tempo aqui, né? Essa patifaria? Brincadeira, hein? Boa, matei. Cara, mas agora eu preciso descobrir como é que eu faço pra... Como é que eu faço pra... Pra virar fumaça. Bom, mas é isso aí, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau.